Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer o nosso quinto vídeo falando sobre o livro Como Observar Morais e Costumes, esse aqui, da Harriet Martinopoulos, que foi o livro que eu traduzi e publiquei esse ano. Bom, eu trouxe um trecho hoje que eu acho, assim, um trecho complicado. Vou dizer porque eu acho complicado, mas é sempre bom. É um trecho que está na sequência da discussão dela sobre simpatia, ele está inserido ainda na parte 1, que são os requisitos filosóficos, mas no capítulo 2, requisitos morais. Então, na parte 1, desculpa, requisitos para observação. A gente discutiu o capítulo 1, que eram os requisitos filosóficos, no vídeo 4, né? E fechamos logo com o primeiro parágrafo do capítulo 2, requisitos morais, porque era um resumo do capítulo 1, enfim. Bom, o que eu acho complicado? Porque aqui tem uma questão de tradução, tem uma questão do erro que às vezes acontece, o autor vem no argumento, vem no argumento, não crescendo e tal, aí de repente, ao invés de colocar um não, ele deixa ali a correlação como se fosse positiva. Então, esse é um ponto, não sei se vocês vão perceber, né? É uma coisa que a professora Zaide Muzá falava, né? Quando era diretora da Editora Mulheres, uma das criadoras, né? Que a revisão, revisão, revisão é sempre o trabalho, tanto do editor quanto do tradutor. Então, fica sempre esse elemento a ser revisado no futuro, o texto a ser melhor compreendido num ponto específico. Mas eu vou falar pra vocês aqui de um parágrafo enorme que ocupa a página 64 e uma partezinha da página 65 do livro, tá bom? Bora lá, então. A conduta humana, entre aspas, diz um filósofo, e aí entre aspas de novo, é guiada por regras, pouco. Sem essas regras, os homens não podem viver juntos, e elas são também necessárias para o repouso das mentes individuais. Robson-Cruzoye não poderia ter suportado sua vida por um mês sem regras para viver. Uma vida sem objetivos é desconfortável o suficiente, mas uma vida sem regras será uma miséria que, felizmente, o homem não é constituído para suportar. As regras pelas quais os homens vivem são principalmente extraídas das convicções universais sobre o certo e o errado. Olha aí a questão das morais, né? As quais eu mencionei como sendo formadas em todo lugar sob fortes influências gerais. Quando o sentimento está conectado com essas regras, elas se tornam religião. E essa religião é o espírito animador de tudo que é dito e feito. Ela não está dizendo aqui que se torna uma religião, né, gente? Aí é maldade da autora com a gente também, porque pode ser, como diria o Beber, por exemplo, uma religião científica, né? Mas entendam como vocês acharem melhor. Se o estrangeiro não pode simpatizar no sentimento, não pode entender a religião. E sem entender a religião, não pode apreciar o espírito de palavras e atos. Um estrangeiro que nunca sentiu qualquer forte interesse político e não pode simpatizar com o sentimento americano sobre a majestade da igualdade social e a beleza do autogoverno, pode nunca entender a religião política dos Estados Unidos. Olha só, vou abrir um adendo aqui, tem um ponto e vírgula só, mas aí fica claro qual é o sentido que ela está dizendo, né? A religião política, então não é a religião propriamente dita. São as morais que ela está investigando e às quais ela se refere. E a fala dos cidadãos, por seus próprios lados do fogo, as orações dos oradores em prefeituras, as instalações de funcionários públicos e o processo de eleição, todos serão sons vazios e sem substância para ele. Ele será tentado a rir para chamar o mundo feito sobre ele, como alguém que sem ouvir a música vê um quarto cheio de pessoas começando a dançar. O caso é o mesmo com certos americanos que não têm simpatias antiquadas e que pensam sobre soberanos fazendo equitação na St. Stephen, na carruagem da realeza com oito cavalos cobertos com ornamentos e um grupo grotesco de lacaios. Eu achei isso um esforço de condescendência para informar tais observadores que nós não deveríamos pensar em visualizar tal carruagem e acessórios no presente dia, mais do que deveríamos pensar o vestir dos garotos do hospital cristão. Se o estrangeiro não simpatizante fica tão perplexo por uma mera matéria de estrutura externa, uma procissão real, uma eleição popular, o que ele esperava fazer daquilo que de longe é mais importante, mais intricado, mais misterioso, sociabilidade e vida doméstica? Se ele não sabe, não sente nada da religião desses, poderia aprender, porém, um pouco sobre até se os telhados de todas as casas de uma cidade fossem feitos transparentes para ele e pudesse assistir a tudo que é feito em cada salão, cozinha e berçário em um circuito de cinco milhas. E aí, página 64, um pedacinho da 65, eu quero chamar a atenção para o seguinte, ela está falando da simpatia, que eu leio hoje como empatia, por isso que eu falo do conceito de tipologia, empático, relativista, como sendo a metodologia da Martineau. Agora, simpatia para Martineau tem dois elementos, pelo menos, que eu consigo identificar. A simpatia no sentido, simpatia, empatia, tá gente? A simpatia no sentido de entender uma realidade alheia sem preconceitos. Isso é simpatia para Martineau. Então, eu entendo que aquilo diz respeito à contingência, que vários elementos intervieram para formar aquele comportamento, aquela moral, aquele costume, aquela moral, nos termos dela. O outro ponto é o da sociabilidade. Eu consegui, ela usa um termo, cafona, chegar nos corações das pessoas. Então, ela está falando para a gente que você conseguir se conectar com esses indivíduos, você conseguir a confiança desses indivíduos para que eles conversem com você e contem para você sobre como é que a vida, de fato, acontece. E não sobre coisas frívolas, superficiais, cerimônias, enfim, que já estão dadas. Eles contem os detalhes dessas circunstâncias, né? O que lhes interessa, de fato. Eu queria entrar mais nesse assunto, mas não vai ser possível. Então, amanhã eu vou tentar gravar um outro vídeo para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu peço para que vocês insiram comentários, chamem a atenção para alguns pontos para a gente continuar essa conversa. e lembro que o vídeo vai estar disponível tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu vou fazer uma postagem também lá no blog, reunindo alguns desses vídeos, chamando a atenção para eles, tá bom? Beijo para vocês, grande abraço e até o próximo vídeo.